Seu aluguel subiu e você está com dificuldade de pagar a conta? Esse é um problema desconhecido para os moradores da comunidade de Fuggeray, um conjunto habitacional onde os residentes pagam apenas um dólar, cerca de 5 reais e 35 centavos de aluguel ao ano. O complexo de moradias, conhecido como o projeto habitacional mais antigo do mundo, fica na cidade alemã de Augsburg, na Baviera. O valor do aluguel não subiu ali desde o século XVI, quando era cobrado em Florins. O local abriga cerca de 150 pessoas que vivem em casas pitorescas, algumas das quais atravessaram séculos com suas fachadas quase inalteradas. Contando ainda um museu, um apartamento modelo e um bunker, construído durante a Segunda Guerra Mundial, o complexo é um dos principais atrativos de Augsburg, recebe cerca de 180 mil visitantes por ano. Mas para morar em um desses apartamentos, além do pagamento, o residente precisa seguir algumas regras que, digamos, são tanto quanto peculiares. Conheça agora a cidade alemã de Fuggeray, onde o aluguel não mudou desde 1520. Eu sou Sidney Gois e você está no Placelo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que nunca vi eu te explico. E aí 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 Em 1521, o comerciante e banqueiro Jacob Fanger, conhecido como rico, destinou parte de sua fortuna para a construção de um complexo residencial em Augsburgo, na Baviera, dedicado especialmente aos mais necessitados. Para se viverem em Fuggeray, como o local passou a ser chamado, os residentes precisavam pagar anualmente a quantia de um florim renano, o que representava apenas um mês do salário da época. Mais de um milênio depois, o lugar que mais lembra uma vila medieval mantém não apenas sua aparência, mas também o valor cobrado dos moradores. Atualmente, cerca de 160 pessoas vivem em Fuggeray. Os residentes variam entre aposentados, que sobrevivem de suas pensões cada vez mais escassas, até jovens e adultos que trabalham fora da cidade. Afinal, Augsburgo fica apenas a uma hora de carro de Munique, o que a tornou muito procurada para quem deseja fugir dos aluguéis cada vez maiores do país. Em 1521, Fuggeray fundou o Fuggeray para ser um lar para os trabalhadores católicos mais pobres da cidade. Ele queria criar um espaço onde as pessoas pudessem viver sem dívidas e ao mesmo tempo participar da comunidade. Hoje, o complexo se tornou um imã de turistas, visto que os hóspedes adultos pagam 7 dólares por volta de 37 reais, ou seja, cerca de 5 vezes mais que o aluguel anual, para se aventurarem no labirinto de 67 casas com terraço. Cada propriedade possui dois andares, são pintadas em um característico amarelo queimado e são cobertos com telhas de terra-cota. Os baixos preços, obviamente, tornam o Fuggeray um lugar extremamente atrativo, porém, não é tão simples quando se pensa ser elegível para viver por lá. Para se tornar um residente, três critérios precisam ser seguidos. O principal é demonstrar necessidade financeira. A pessoa também tem que viver em Augsburgo há pelo menos dois anos e seguir a doutrina católica. Para morar por lá, as pessoas também passam por uma entrevista com assistente social, que faz perguntas sobre o padrão social e perfil de cada candidato. A espera pode demorar anos, mas as pessoas querem ter um apartamento no terra, então tem que esperar muito tempo por um apartamento lá, talvez 5, 6 ou 7 anos. Os moradores do complexo também precisam viver com as diretrizes estabelecidas no século 16, como se voluntariarem como jardineiros e vigias noturnos, por exemplo. Quando os portões de Fuggeray fecham às 22 horas, quem se atrasa tem que pagar uma pequena taxa ao porteiro. Os residentes originais de Fuggeray também foram instruídos a fazer três orações diárias para Jacob Fugger e sua família, algo que os moradores atuais do complexo enxergam de forma mais tímida. Muitos apontam que entendem isso de uma forma mais ampla, dedicando minutos por dia para refletirem pelas coisas que são gratos. Em 23 de agosto de 2021, Fuggeray comemorou seu aniversário de 500 anos, uma celebração que contou até mesmo com o primeiro ministro da Baviera, Mark Soder. Na data, os moradores cantaram parabéns ao complexo habitacional e também jantaram em longas mesas que se estenderam ao longo da avenida principal. Mas se engana quem pensa que a longevidade de Fuggeray foi fácil. O local sobreviveu à Guerra dos Trinta Anos, visto que Augsburgo foi um ponto crítico de confrontos entre protestantes e católicos no século XVII. Além disso, séculos depois, os moradores tiveram que se abrigar em bunkers durante a Segunda Guerra Mundial. Embora esses espaços permaneçam até hoje por lá, cerca de 75% da cidade foi destruída com ataques. Fuggeray passou por um longo processo de reconstrução. O complexo ainda é administrado pela família Fugger, que usa o dinheiro dos investidores em silvicultura, imóveis e as taxas de entrada para manter o local. O conde Alexander Fugger Mumberhausen, descendente de Jacob Fugger, ajuda a administrar o fundo patrimonial Fuggeray e afirma que não há interesse em aumentar o aluguel do complexo. Podemos abrigar 160 pessoas que de outra forma não conseguiriam viver da maneira que vivem, disse. Aumentar o aluguel iria contra o propósito central de Fuggeray. Obrigado. Obrigado.